Hoje é outro propósito E um dia você vai deixar de ser motorista e vai ser meu produtor Não tocava nem uma música minha ainda Fala no microfone aí Tipo oito anos atrás ele falou, mano, você vai ser meu Eu falei, mas como, velho? Eu trabalho com MC, com isso, com aquilo Eu tenho meu transporte aqui Ele falou, mas eu quero você do meu lado, velho Deus colocou você nesse dia comigo E eu tô sentindo isso, que ele é muito Deus Ele é muito coração Aí eu falei, então Deus tá na frente Tá bom de Deus aí, velho Porque a gente também ouve muito Esse lado dos artistas Pô, você é legal, eu quero você Mas ele foi um que Você é meu, é meu E vou te falar, o Tassim também é um cara que dá pra ver É muito espiritual E deve ter rolar isso com você também São poucas coisas, irmão Pouquíssimas, que eu conto nos dedos de uma mão As coisas que eu pedi pra Deus Ele não me deu Pouquíssimas E as pouquíssimas que não me deu É porque não deu ainda Porque eu tenho certeza que ele vai me dar Sim Tá ligado? O Gustavo veio pra cá Chinelão, falou Meu Vamos fazer o show Isso que tem hoje no chuveiro, colega Hoje não tem cachê A gente vai ter que ir Vamos tentar abastecer e se virar Chegando no imposto de caudas lá Aí o nosso cachê era 250 reais Nossa Tá ligado? E aí eu me recordo que tava o Eduardo Tava o nosso time, nós viajávamos em quatro O cara sumiu pra pagar nós Sumiu, velho A gente botou até gás pra ir O cara sumiu com esse dinheiro Que merda E o Eduardo lá reclamando Eu falei Eduardo, deixa eu te falar uma parada Não vem lá, dá merda Não vai vir pra cá pra passar fome não, chefe Entrei no carro lá, peguei Não me lembro que tinha 2,50 reais Comprei dois miojos Cheguei no quarto dos meninos Falei bem assim Irmão O Eduardo, vamos comer como? Eu falei Que bandido é você, chefe? Liguei só o quente do chuveiro Quando começou a fumaçar Tá aqui o miojão lá pra dentro O caldinho Aí o bicho Então, e agora pra comer? Eu falei Tem boca, não tem nada Agora tu quer que eu te dê um garfo? Tu tava cheio de fome Agora eu esqueci o miojo E todo mundo divide no miojo Caralho E pode te falar Foi momentos tão felizes que Que Se recorda até hoje É, que eu me recordo até hoje Tem momentos de hoje Que não são tão felizes quanto aquele Sacou? A proporção é muito louca Valorizar isso aí mesmo Esses momentos aí É aprendizado Caralho, é muito louco saber Esses bastidores E aí, meujão? Tô no seu lugar aqui, hein? Vou ficar, chefe Você que manda aqui, velho Fica à vontade aí O Igor tava socando o gelo ali Coitado, mano Quebrando a mão dele Eu tenho que trazer um facão Vou trazer um facão da minha casa Pra cortar o gelo Pelo menos a serrinha, velho É, caralho Aqui essa faca não corta nada E aí, esse rolê foi vários Que eu passei por isso aí, tá ligado? Teve outro rolê que eu tava Tava lá em Brasília Tinha vídeo de Capitólio Que não deu tempo aí Na frente do avião Era eu e o Nat Roots E aí o Branco chegou lá Olha isso, Igor Olha o que a música faz Vocês já perceberam Nas letras do místico Com certeza sim O cuidado que eu tomo Em cada escrita Porque tem molecada Que me escuta E eu vim de lá Tava de férias Atrasei e nós pegamos um avião Desse lá já direto Um show Tava rouco Mas foi outro propósito Tudo é propósito Tirei 30 fotos lá E depois eu ia pro carro Pra ir embora Tava em Brasília O show foi em Brasília O Branco fala Irmão, tem como atender Só mais uma pessoa? E eu na minha ignorância Falei, não, Branco Já tirei minhas fotos Na minha ignorância Tava cansado Vai por mim Aí chega um casal Os casais O velho já chega chorando É Já chega chorando Então, eu falo O que foi, irmão? Eu venho aqui te pedir perdão Eu falo O que você me fez? Como assim me pedir perdão? Então, eu sou dono Daquela rádio tal lá Quando você era moleque Foi entregar um CD Eu joguei seu CD fora Na minha frente Você lembra disso? Eu lembro de tudo Sabe? Eu falo Não, eu não pedi perdão Não, padrinho Vou me colocar no seu lugar Você deve receber CD todo dia Não tava num dia bom E talvez aquele CD no lixo Foi minha passagem pro luxo, chefe Motivou Tá louco? Caralho, mas ele fez isso na sua cara Não é na minha frente Tá bem aqui conversando Você tem como tocar meu CD daqui a pouco Aí eu fiquei esperando ele daqui a pouco Aí pegou meu CD Então, depois eu vou ver Nossa senhora Isso é louco Isso é pior que um tapa Teve outro show que eu fiz lá no Paraíso lá Tem vários amigos lá Aí eu fugia de casa Eu me lembro que vendia uns tubos de CD virgem Lembra? Eu ficava a noite toda gravando Gravava tipo 100 CDs Aí minha irmã imprimia as capas Eu saia de noite Para ir para a porta das baladas Entregar 14, 15 anos Aí eu pedi Eu vi que quem estava entrando Era o dono da balada Falei Tem como cantar só uma, tio? Então, vou deixar Mas espera só um pouco Aí eu fiquei lá na porta Lá sentadinho Esperançoso, né? É, velho O Xepala mandou essa foto pra mim Porque hoje ele é meu amigo Mas nesse dia ele estava Ele mais velho que eu Estava nesse rolê Que eu pedi pra tirar a foto No carro dele E ele me mandou Vou te mostrar essa foto Que ele me mandou Eu estava lá de mochilinha Assim no chão E deu 5 horas da manhã Ele falou Agora você pode cantar Aí tinha duas pessoas só Tinha o Gasson fechando a conta no caixa O dinheiro dele lá E a mulher frastinando o chão Foi o melhor show da minha vida Eu cantei como se tivesse 2 milhões Você cantou uma música? Não, eu cantei foi tudo 3, 4 Só tinha 3, 4 Ainda falava Agora é com vocês Aí a mulher olhava assim Lembra? A mulher olhava pra mim assim Caramba, mano Que moleque progresso Que moleque guerreiro, né velho? Olha que coisa louca isso aí Foi tudo necessário pra mim isso aí Caralho, Ingrid Mas qual que foi a virada de chave, mano? Que você olhou pra sua mãe e falou Eita porra, agora... Vou viver disso É, agora mãe Me respeita Que o bagulho vai ficar louco agora Qual foi a música? Qual foi a música? Que você falou Eita Mas assim, qual foi a música Que realmente mostrou a gente pra cena? Lembrança Foi essa? Eu acho que é Dubai, não é não? Lembrança colocou ele no nacional Lembrança colocou ele no nacional, ele falou Mas é que lembrança é até mais recente, né? E lembrança eu tô no clipe, hein? Filha da puta O vídeo que tá nesse...